Sobre o marco temporal no Senado, o plenário do Senado aprovou as pressas, o projeto de lei que estabelece o marco temporal. Foram 43 votos favoráveis e 21 contrários, isso foi ontem de manhã, então o projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A decisão vai, como vocês já sabem, na contramão do que havia sido determinado pelo STF. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou que a aprovação da medida fosse uma afronta à corte. Ele disse que o parlamento não pode se omitir daquilo que é seu dever legislar, mas muita gente tem comentado que é uma ofensiva do Senado contra o STF. Quero te ouvir, Cris, o que você acha? Vivian, a votação do marco temporal ontem pelo Senado é uma manifestação de ódio secular aos indígenas neste país. Ali foi a manifestação dos herdeiros das capitanias hereditárias. Não aceitam a decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve o comando constitucional, que seguiu a decisão do STF, foi orientada pelo comando constitucional, que é claro, simples e direto de que os indígenas têm direito às terras que tradicionalmente ocupam. E esse tradicionalmente faz toda a diferença, seja do ponto de vista cronológico, seja do ponto de vista antropológico. Ou seja, mesmo que no dia da promulgação da Constituição um determinado povo não estivesse naquela terra, mas que historicamente, tradicionalmente, foi uma terra daquele povo indígena, então ele tem direito a esta terra, certamente não estava lá no momento da promulgação da Constituição, porque foi expulso, perseguido, massacrado, que é a história dos povos indígenas neste país. Pois bem, o STF manteve o comando constitucional, disse, marco temporal é inconstitucional, é uma tese fajuta, não se sustenta, e aí o que faz o Senado? Reage a isso, aprovando um projeto de lei que afronta não só o comando constitucional, um projeto de lei que é inconstitucional, é ilegal, como afronta a decisão do STF, numa clara demonstração de litigância, ou seja, a bancada do BOE, a frente do agronegócio, não aceita perder, então não sabe jogar dentro da regra do jogo democrático. Como não aceita perder, vem então e aprova um projeto de lei, mas que, ao que tudo indica, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, já disse que o presidente Lula vai vetar, e não há mesmo o que fazer a não ser vetar este projeto de lei, porque, como eu disse, ele é inconstitucional. E acho que Elô, e sempre um ótimo dia para Elô e para Cristian aqui com a gente, esse projeto do marco temporal aprovado agora no Senado, ele encabeça uma lista de reclamações no Congresso, tanto que os deputados ontem fizeram uma mobilização trancando a pauta, entre as várias pautas que eles acusam o Supremo de estar legislando, esse é um dos principais pontos que eles trouxeram nessa mobilização de ontem, né Elô? É, o ponto, né, enquanto não aprovasse isso, não colocassem votação no Senado, eles não iam liberar a pauta. Eu queria concordar, em primeiro lugar, com o ponto que a Cristina falou, esse é o conflito estrutural do Brasil, é o que define a história, a divisão da riqueza no Brasil, que é a posse da terra, e que ninguém quer abrir mão desde que o Brasil é Brasil. E eles não concordam com a Constituição, eles não gostam da Constituição de 88. O problema é que a gente está com uma maioria dessa gente aqui no Congresso, especialmente na Câmara. O número de votos que eles têm é majoritário, então eles conseguiram reunir um grupo enorme de deputados, são quase 400 deputados, a favor do marco temporal, o que é um problema seríssimo. E mais, essa turma estava bastante irritada, porque ontem foi o enterro da CPI do MST, que é outra frente da mesma luta, que é a negação da posse da terra para quem precisa e deve ter e cultivar essa terra. Eles levaram uma derrota fragorosa, não conseguiram sequer aprovar um relatório, ficou comprovado que essa CPI liderada ali pelo Zucco e pelo Salles não foi a lugar nenhum, tentou criminalizar o principal movimento que existe no Brasil, que é o MST, e então eles ainda mais engrossaram esse caldo, porque já tinham levado essa derrota, não queriam levar de goleada e queriam, por toda a força, aprovar essa pauta no Senado e conseguiram aprovar. Agora, claro, vai para o veto do presidente Lula, porém, pode voltar para cá, para o veto ser derrubado. E aí é que a gente vai ver o grande ente, que é o rescaldo do bolsonarismo. O que o bolsonarismo fez durante quatro anos? Discutir a legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Eles querem partir para cima do Supremo de qualquer jeito. Então, se voltar para cá para derrubar o veto, você vai ter que levar isso para o Supremo. O Supremo vai ter que decidir se essa lei aprovada aqui é constitucional ou não, e lógico que vai decidir que é inconstitucional, como já decidiu. É um esforço, na prática, infrutífero, mas politicamente interessante para essa turma, que quer, como eu já disse, deslegitimar o Supremo Tribunal Federal.